Isso aí galera, rolou o segundo tempo da Sinal, grande emoção aqui, fiquei olhando o futebol aqui, unidos na Vila Brandina galera, fundada em 27 de 3 de 1991, 100% unidos, a força continua pra lá galera, fundada em 27 de 3 de 1991, 100% unidos, a força continua pra lá galera, Vila Brandina, é isso aí galera, bora bora, estamos ali, a presença ali do nosso amigo ali, ex-jogador do Corinthians, olheiro aqui do campo aqui, está aqui visualizando as crianças de jogar aqui, ele vai apoiar esse projeto aí do nosso amigo Carlos Duarte pra lá, ele está aqui na sintonia aqui, visualizando, é isso aí, ex-jogador do Corinthians galera, está aqui dando esse privilégio pra nós aí, de estar assistindo o torneio de escolinha futebol, vai cobrar uma falta ali agora, o Hugo vai jogar na área, o Hugo é capaz de fazer de novo na gaveta, rapaz, bateu na trave, na trave, o Hugo é muito perigoso, já fez um golaço na gaveta.